Opa, mais um vídeo aqui, plantamos aqui um pé de piqui, é minha segunda tentativa, outra vez eu plantei, assim num lugar errado né, achando que só plantar pôr na terra a chuva se virava, é bem assim né, aqui tá o meu girassol crescendo, agora nós pôs esse pé de piqui, acabei de fazer uma regra para tirar o ar, deu um pouquinho de trabalho, mas tá aqui o pé de piqui plantado, pede essa bananeira, se não vingar o outro tá aí, aqui vai ter um pouco de sombra para ele no início, a chuva chegou né, faltou mãos né, faltou gente para nós fazer aqui uma linha de milho, uma linha de mandioca, aqui uma linha de milho com mandioca né, mas, mas tá muito bom, não dá para fazer tudo de uma vez não, e devagar nós vamos chegar lá, mas a chuva trouxe uma alegria muito grande para as bananeiras, folha subiu e sem o vento, ela sofre menos né, aqui, aqui ó, deu uma abertura aqui um pouco, para esse mamão aqui, tomar um pouco mais de claridade, olha aqui que beleza a manga, a manga aquele dia tava mais marronzada, agora travesticando, a manga vai fazer a fotocittins né, ela cresceu e aqui onde eu fiz a poda ó, aqui ó, os brotos que saiu né, aqui já saiu os brotos, aqui onde é que eu fiz a poda saiu apenas esse, mas ele já tá soltando outro galho ali né, aqui e aqui ó, crescendo tá vendo, outro lado também tem, crescendo aí, eu já voltei umas mandioca nessa linha aqui, olha aqui, olha aqui o feijão, olha o feijão que saiu aí, agora nós vamos parar e fazer essa colher desse feijão aí, olha, olha aqui, olha aí o feijão, eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui, cadê o eucalipto, o eucalipto tava morrendo lá em casa, eu tava tentando sobreviver aqui, mas é, na luta, eu botei umas mandioca mais aqui, aí eu já puse três abacaxi, esse, esse aqui eu botei um outro que tá ali na linha, aqui, umas mandioca, então aqui eu tenho, acho que eu tenho quatro abacaxi plantado de coroa, porque, porque eu não tenho os rebentão, as muda né, a outra ali, eles, assim que eles recuperam eles desenvolvem bem ó lá ó, soltando já as folhas de dentro, né, mais uma cobertura nesse coqueiro, saindo ali uma, uma borrinha ali, aqui ó, que alegria, agora as mandioca plantada ali e ali vai agradecer, deixa eu ver mais uma vez uns dez dias, é, não tem problema não, mais uns dez dias vai, vai tá brotado aí, agora vambora, porque olha lá ó, chuva, vambora, porque vem chuva, vem chuva de nós, na nossa cabeça, daqui mais uns, viu, uns dez dias tem aqui mamão, saindo mais lá ó, que beleza, aqui nós estamos com uma poda de cachorro aqui, vamos se que o trem tá, aí é bom viu, tá viu aqui, da próxima vez fazer uma poda nesse capim aí, chuva vai rebrotar eles, pra mim começar a cobrir mais as linhas, e ficou bom demais, foi um dia proveitoso, muito proveitoso, eu vou dar a volta ali, pra não filmar ali, aqui, porque quando eu vejo meus vídeos, eu vejo aonde eu, eu tenho que consertar, né, o cajá, ele, os frutos não vai ser grandes, porque ele é muito pequeno, mas olha lá, já soltou e já escolheu os que fica, ver se esse cajá aí, ele deve demorar um tempo, pra, pra vim cair, aqui, a chuva foi bem forte, essa bananeira tava bem atrasada, mas olha aí, como é que ela teve uma desenvolvida depois da poda, comecei a podar a folha dela, ela subiu, o café, o café ficou, tá bonito ó, o café tá bem bonito ó, esse aqui, aquele amarelou, mas eu acho que esse café amarelou, porque ele, ele tava precisando de um pouco mais de água, de biomassa, ele tomou mais sol, aí ele tá amarelo, mas o outro ali tá verde, a hora que essas coisas subir, eles vão ficar de baixo, vão ser um café sombreado, e ali ó, deixa eu ver ali como é que tá reagindo aqui, o abacate, o abacate aqui, eu tiro um pouco das folhas dele, diminuí as folhas, ele não sentiu, é um pouquinho ali, um pouquinho acular, mas eu acho que vai começar a rebrotar, ele tem muito pouco tempo de plantado, aqui o café, por incrível que pareça, um dia eu cheguei aqui, esse café tinha enflorado, tinha uma flor nele, tudo, ele é recém plantado, plantei algumas coisas no pé, que hoje não deu, um pouco de mandioca na linha aqui, e depois, dá uma consertada nesse pé de limão aqui, que tá muito fora né, essa tem que sair, tá pra dentro, essa tem que sair, e esse aqui que tá bem pra cá, deixei ele estabelecer aí, pra mim podar ele aqui, fazer a copa deles, tudo no mesmo tamanho né, tirar essa, essa aqui, essa aqui e essa, podar eles um tamanho, deixa ele firmar mais na terra, criar raiz, e esse café aqui, ele soltou um broto aí, podamos um pouco das folhas, tá bom, essa manga é uma manga espada enxertada, a enxerta é novo, olha, a enxerta é novo, também aparentemente a gente podou a folha, não sentiu, vamos plantar aqui né, chuva chegou, olha os pés de mamão ali, como é que tá bonito, a chuva chegou né, essa chuva chegou, vamos aproveitar a chuva, ó, o pezinho de manga tá ali, eu cortei a folha pra ele não sentir, também, ali não é uma terra tão úmida assim, tem que molhar lá, mas como a caixa vaza, tá a umidade lá, tanto que o rebroto ali, como é que ficou bom, e essa linha aqui ó, pra vocês verem ó, como é que tá linda, tá vestindo hein, tá alegre, choveu, e eu não tinha nem visto como que ficou isso aqui depois da poda, depois dessa poda aqui ó, deu uma limpa bem grande, olha o tanto que esse pé de goiaba cresceu, tava tudo encroado, cresceu aí, o eucalipto, aqui, e tinha um outro eucalipto, aqui, nós descobriu ele aqui, ele tá por aqui, a gente acabou descobrindo um outro eucalipto aí, que tava nessa linha aqui, é nessa linha aqui mesmo, já sumiu de novo, depois a gente familiariza com ele, mas é esse, e tem um outro, um outro que a gente descobriu aqui, passou um vento aqui, um dia desse aí, que ó, voltando de novo, mandioca, tem tanto tempo que tá aí, cadê o eucalipto, gente, se ele tá aqui, pode até um metro pro goto, depois a gente acha, achei um dia desse aí, depois a gente acha, né, deixa eu ver aqui, que é isso mesmo, eu digo mais tempo, que hoje tem chuva demais, tá bom, hoje tá chovendo bastante, até mais, tchau, obrigado, até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau.